Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! 100 dólares na caixa a win 5.7 e vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa, porque ela, pra mim ela é mais fácil de ganhar do que a win blaze, e a skin que pode vir a 5.7, ela pode vir 14 dólares. Então tipo, muito linda aconteceu de eu depositar na minha outra conta, tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então bora lá, vamos abrir aqui 100 dolinhos, e no final temos que ter mais do que 100, vai dar pra abrir exatamente mais ou menos 95 caixas dela, beleza? Exatamente, mais ou menos ficou nice. A 5.7 ela pode vir de 13 a... se não me engano é de 13 a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. Ipa, até agora nada. Começamos meio ruim. Começamos meio ruim. Caraca, mano, não pegamos nenhuma ainda, guys. Que isso, velho? O que acontece? Pegamos uma, God? Mas... Ó, veio 14 dólares, não tá muito bom não, vou falar pra vocês. Eita, celular. Calma aí, rápido. Voltei, pessoal. Pegamos mais uma então, né cara? Não, pegamos uma na verdade. E vamos lá. Pegamos uma, e estamos no 3.020 dólares até por enquanto, cara. Beleza, vamos pegar pelo menos... Mano, vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Para a gente sair no Profit, no Profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos 8 para sair no Profit. Beleza? Então... A gente saiu ali com os 110 dólares. Então é meio complicado, velho. Não sei se... Se é a melhor dessa win, mas eu gosto dela para abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado para vocês. Eu abri o leite, foi rápido. Ok. Mais uma. Só que, mano do céu, a gente está no prejuízo demais, guys. Mais uma. E a gente está no prejuízo que, meu Deus do céu, vou falar para vocês. Eu estou começando a ficar preocupado. Eu tenho que começar a vir uma, duas agora até o final para a gente ficar no Profit, cara. Tem que vir mais pelo menos aí nesses 30 docking, tem que vir mais 5, pelo menos. Ó. Cadê o ruim? Bora lá, bora lá. Manda mais 4, a gente vai 4. Humildinho, eu ganhei 2 em uma abertura. Please. O problema dessa caixa é que, tipo, a sua gente serve meio 1 centavo de frente da Blaze. A Blaze, a Desert, ela paga, tipo, 70% ou 80% do valor da caixa. Até paga, dependendo do estado dela, ela pode pagar a caixa. Essa daqui não, você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vêm 34 centavos, a maioria vêm 3 centavos. Então esse é o problema dessa caixa, eu acho. Mas é mais fácil ganhar que a Blaze, porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre questão de risco e recompensa, eu acho que a Blaze compensa muito mais. A Blaze, eu, tristemente, ela tá fora do ar, por causa aqui, a Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? Disponível, cara? É muito cara. Normalmente a Blaze tá subindo do mercado, ela tá subindo muito de preço, velho. É, guys, vou tomar no final. E eu acho que a gente sai do prejuízo, velho. A não ser que venha 4 KM7 agora e a gente sai do prejuízo. Infelizmente, de 100 dólares fizemos 37, então não. Não quis, cara. Se eu não tentar, eu não quero saber se compensava ou não, né? Então é isso, guys. Eu recomendo, se você poder postar, quer abrir uma dessa caixa aqui, você é sortudo? Abri umazinha, velho. Tenta abrir umazinha aqui e é... Vai que você dropa uma, cara. Abri umazinha, vai que você dropa, tá ligado? Tenta sorte, você pode chegar até 40, tá ligado? Abri umazinha aqui. Se você der sorte, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com outros inscritos aí, você pode sair com uma grana boa do site já. Mas a chance de dar azar é maior. Mas é aquilo, que não arrisca, não petisca. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. É nóis, valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima.